E amanhã é dia de manifestação por todo o país contra a corrupção. Aqui em Manaus, a concentração vai ser na área central. A repórter Laila Pereira traz outros detalhes. Laila. É isso mesmo, a concentração está marcada para as duas da tarde aqui na Praça do Congresso, no centro. O percurso inclui a rua Ramos Ferreira e as avenidas de Túlio Vargas, Joaquim Nabuco e Djalma Batista. Segundo Manaus Trans, a interdição vai ser temporária, apenas no momento da passagem dos manifestantes. 41 agentes vão fazer o controle do trânsito. Os protestos que pedem o impeachment da presidente Dilma Rousseff vão acontecer em todo o país. Laila Pereira para o Jornal em Tempo. Obrigada, Laila. O corpo de um homem foi encontrado no Japiim. Testemunhas teriam visto quando um carro parou e deixou a vítima no local na tarde deste sábado. Segundo a polícia, o corpo da vítima tem sinais de estrangulamento. O homem teria sido jogado aqui por volta de uma da tarde. Os suspeitos estavam em um carro prata. O corpo ficou no chão por mais de duas horas, enquanto os peritos aguardavam o delegado plantonista do 3º Distrito Integrado de Polícia, que não foi ao local. O crime é investigado. Agora o esporte. Sábado é dia de atletismo na Vila Olímpica. Hoje é realizado o campeonato de revezamento de iniciantes. O repórter Danilo Alves traz as informações. Danilo. Márcio, o clima aqui na Vila Olímpica é de pura animação e trabalho em equipe. São cerca de mil corredores, divididos entre 136 equipes que competem para ver quem faz o melhor tempo. Ao todo, são quatro horas de prova, divididos entre 30 minutos para cada corredor. Cada corredor tem o seu número de voltas computadas. E no final do evento, a equipe toda tem o número de voltas computadas por um sistema eletrônico, de cronometragem eletrônica. E a equipe vencedora é a que faz a maior distância, ou o maior número de voltas na pista de atletismo da Vila Olímpica. A premiação é de 3 mil reais para as equipes de 4 e 8 pessoas, além de troféus e medalhas para os competidores solo. Vale ressaltar que esse é o primeiro grande evento da Vila, depois que a pista de revezamento foi fechada para a reforma, há dois anos atrás. A competição vai até as 9 horas da noite. Danilo Alves para o Jornal em Tempo. Obrigada, Danilo. Futebol. Mesmo sem jogo nesse fim de semana, os jogadores do Nacional não têm folga, não. Depois de perder para o Remo, o Leão da Vila tem treinado muito para continuar na Série D. E a inspiração vem das batalhas romanas. Como é que é isso? Dá só uma olhada. Limpeza no gramado e um clima de certa tranquilidade. O CT do Nacional anda assim, com a mudança na comissão técnica depois da derrota para o Remo. Uma calmaria passageira. Bola solitária agora espera o jogador para um treinamento diferente. É como se fosse uma batalha. E a estratégia mudou. Agora o time do Narsa se fecha em bloco, feito o centurião romano quando ia para a guerra. É um pouco esse tipo, esse estilo romano. Claro que o futebol e a guerra é outra coisa, né? O futebol não é nenhuma guerra, mas também tem estratégia. Por isso, essa era a estratégia romana. E essa, se calhar, é a estratégia agora do Nacional. Nos campos de batalha romanos não havia moleza. A tradicional tartaruga romana era uma arma intransponível aos inimigos. Se a estratégia funcionar bem nos campos de futebol, o Nacional pode começar a recuperação. A gente precisa muito das vitórias. Independente de quem jogue, todos têm condições de mostrar um grande trabalho. Acho que nós temos que nos superar agora nesse momento difícil. E buscar essa primeira vitória contra o Remo, fora de casa. E depois se manter vivo na competição. E se um time mais compacto é melhor na defesa, a zaga é quem comanda esse novo formato. Jogar mais próximo também ajuda a equipe a vencer outro adversário. O preparo físico. Com certeza, né? Já que está jogando um pertinho do outro, né? Se um errar, já está o outro para recuperar a bola. E quem tem a ganhar com isso é a equipe, né? Ele vem implantando essa forma de jogar durante a semana. Tem a próxima semana para a gente trabalhar e para que contra o Remo, essa filosofia deles, a gente possa ter sucesso e conseguir a vitória. Mas se na guerra, vitória depende de estratégia... No futebol, a melhor arma ainda é o gol. Se depender da tranquilidade do goleiro nacional, ali no próximo jogo em Belém do Pará não será tão difícil assim. Mas só nas aparências. E as aparências podem enganar. Ai, só o tabu. Obrigada a você que acompanhou o Jornal em Tempo pela internet. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri